Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Chardinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço uma saldoinha, o meu depoço Foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na sua, te quero rodar pra mim Do seu olhar, do seu carisma Me pegaram bem de jeito Estar morando do lado esquerdo do peito Um cara que não queria mais amar Não quero nem saber Quem neguinho já de olho em você Se tá fechada a ponta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Quem te entender